Boa tarde pessoal, estou aqui com vocês para fazer uma pequena demonstração de funcionamento de uma rede com CLP Siemens, a CPU314C2P NDP Foi configurada uma rede PROFINET e uma PROFIBUS Na PROFINET foram colocados 4 remotas ET200S as quais você pode ver a primeira remota aqui, a segunda, a terceira e a quarta remota lá no fundo Aí eu tenho também uma ET200L no PROFIBUS Tenho um micro master, um inversor da CIMICROMASTER 4 Tá? 720 né? Tá aqui e a remota A programação é bem simples Tá? Eu fiz aqui um comando Para você ligar o inversor Você manda a palavra 047F Você liga o inversor Você manda na PQW288 Onde que você vê a PQW288? No hardware, quando você configura o inversor Ele está aqui ó A saída PQW288291 Aqui são entradas Aqui é o que a gente está mexendo Beleza Mandei o sinal Para desligar eu tenho que mandar 047E Desligo o inversor Tá? Para variar a velocidade Eu vou fazer uma variação de 4 velocidades aqui para vocês Vou mostrar a 60Hz 45Hz, 30Hz E 15Hz Tá? Eu mando na PQW290 Se eu mandar a palavra 4000 Eu estou mandando para ele a 60Hz Ou seja, a velocidade máxima Ele vai mandar a velocidade máxima que estiver configurada no inversor No caso aqui Na PQW200 eu vou mandar 3000 Ele vai mandar 45Hz 2000 A metade da velocidade Que vai ser, no caso, o nosso 30Hz E aqui Ele vai mandar Para 15Hz Tá? Vocês estão vendo que são comandos simples Tá? Aqui está o motor, o inversor Eu vou demonstrar ele partindo aqui A 60Hz, tá? Depois a gente faz a variação das vezes Pressionei aqui Partiu A 60 Vai partir a 60Hz Só indiquei É interessante você mandar a primeira palavra que vai indicar Qual velocidade que vai partir Tá? Ele já está demonstrando aqui no inversor 60Hz Tá vendo? 60Hz, tá? Agora Agora eu vou ligar Vou mandar 047F Vocês podem ver que eu coloquei a fita lá para indicar que ele vai Olha lá Olha lá E já indicou Que ele está Ele está Funcionamento Tá? Pode ver aqui que está a 60Hz Ah Esse O sinaleiro vermelho indica Ah 60Hz O amarelo 45 O verde 30 E o azul 15Hz Tá? 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 Vamos demonstrar aqui Ah Esse daqui é 60Hz, tá? O primeiro O segundo Eu vou mandar ele para 45Hz Vai acender o amarelo Olha lá 45m A velocidade do motor diminuindo Tá? E aqui No inversor está mostrando os 45Hz Que é o nosso objetivo aqui Agora vamos Para 30Hz Para 30Hz 30Hz Sempre o qual aumentar ou diminuir a velocidade Ele vai respeitar a rampa de aceleração que estiver configurada no inversor Tá bom, pessoal? Vamos lá Vou mandar agora O verde está sempre para 30Hz O azul agora vai indicar 15Hz Olha lá Como diminuiu bem a velocidade Tá? E eu não preciso mandar na sequência Posso mandar Vou mandar ele para 45 agora Olha lá 45 Olha lá Tá vendo? Vou mandar ele agora Para 30 E vou mandar agora para 60Hz Olha lá Maior velocidade Tá? Agora aqui Pode ver que tem uma linha meio que nem mexer Para o pessoal indicar Se eu apertar aqui Olha Ele vai ligar o O sinaleiro Uma saída digital Lá da ET200 S Tá? Ligou Ligou a segunda E se eu vier aqui Ele vai Ele vai Desligar Essa E a outra Lá Pronto Mandei o sinal para desligar Pode ver que o motor está rotacionando Tá? Está funcionando Olha a fita aqui Tá? Desligar Vou desligar o motor Vou apertar aqui o botão de desliga Pode ver que vai apagar o sinaleiro branco Apagou E olha o motor desligando Tá? Espero que tenham gostado Até um próximo vídeo que eu poste Um abraço